Insegurança e medo é o que essas moradoras do bairro Nova Esperança sentem. Esta dona de casa fala sobre a atual situação vivida pela comunidade. Segundo ela, roubos e furtos são comuns por aqui. Às vezes as pessoas estão entrando na rua daqui de casa, né, aqui para vir visitar algum parente, o pessoal vai, para e toma celular, bolsa, é assim. Justo ele estar atrás de roubar a morte do meu filho que foi deixar-me no colégio, é assim, sempre assim. Ficar trancado em casa virou rotina para os moradores que ficam apreensivos com a falta de segurança pública. A camareira conta que mora aqui há 15 anos e desde então não tem coragem de sair à noite, pois o risco de ser abordada por marginais é constante. Como esta é a única residência dela, o jeito é ficar por aqui mesmo. Eu moro aqui porque não tenho outra opção de moradia, por isso que eu continuo morando aqui no Nova Esperança, porque senão teria me mudado. Até hoje eu tenho um trauma de ter ficado na mira do revólver do bandido, entendeu, dentro da minha própria casa. É assalto, roubo direto de moto, de celular, entendeu, a gente não pode mais sair porque já sai com medo. Quando chega em casa tem sempre alguém que já está no portão esperando. Eu mesmo, eu quase não saio de casa, assisti do trabalho para casa e já chego cedo, mais tardar até 7 horas. A gente quase não dorme de noite, às vezes está aqui e sai aqui fora, já vem pessoas diferentes, duas pessoas mortas. Agora mesmo esses dias, essa semana, se não me engano foi sábado, quando eu estava aqui a minha filha ligando e ligando, que o meu neto chegou aqui, né, e tinha uns caras ali na esquina ali com a arma, sabe, com a arma na mão, e a mina ficou apavorada e ligando e ligando. Com medo elas pedem mais policiamento no bairro e atenção do poder público, pois já não aguentam mais tanto descaso. Eu mesmo, como moradora aqui da rua, nunca vi, a coisa mais difícil do mundo é ver um carro na polícia. Quando tem uma briga ou então roubou ali e liga para a polícia, a polícia vem. Chega aqui, conversa e vai embora. Fazem nada. E o problema mesmo? É segurança. Maior é isso, né, para a gente que mora aqui no bairro, que não tem. A gente não tem muita coisa, né, mas o pouco é a coisa que a gente tem, né, a gente tem que, né, se levar uma botija, qualquer coisa assim, já faz falta para a gente, né. E é uma segurança que a gente tem, mas muito distante, porque acontece uma coisa, a gente liga e até chegar já foi embora. E aí E aí E aí